Fala galerinha da Rodagem, tudo bem com vocês meus amigos, muito bom dia, muito bom dia Vim trazer novidades pra vocês né, canal da Rodagem, o último vídeo que eu postei aí foi um vídeo de Granja né, município cearense, na viagem de férias que tava eu, Luquinha e minha esposa né E galera, eu já tô trabalhando de caminhão né, ainda não foi no Rodotrem, mas tô trabalhando na puxada do vasilhame do gás né É uma empresa de São Luís, uma empresa de transporte de São Luís, e eu consegui essa oportunidade através do meu amigo Fernando Júnior né Fernando que eu rodei com ele no Rodotrem né, no Mato Grosso, vocês assistiram os vídeos E a empresa tem Rodotrem também, mas por enquanto eu tô aqui na puxada do vasilhame do gás né, de Belém pra São Luís É, e por enquanto tá bom demais né, pra quem tá começando né, realmente a trabalhar É, sair do Maranhão né, começando a andar em outros estados agora e tal, e aí vocês vão acompanhar comigo É, alguns municípios né, daqui da região do Pará né, antes de Belém e tal, eu vou tá apostando pra vocês Beleza, eu tava meio ausente esses dias aí porque eu tava concentrado aqui no serviço né, pegando serviço e tal É a terceira viagem que eu já tô fazendo, então eu tinha que conhecer a rota, tinha que conhecer o carro e tal E viajei num caminhão, depois já peguei outro e aí, então eu tava concentrado em pegar mesmo o serviço pra poder depois eu focar no canal Entendeu, pra depois eu começar a focar os vídeos de novo, certo? Uma coisa de cada vez né, primeiro eu tava focado aqui no novo trabalho né Beleza meu irmão, por isso que eu tô um pouco ausente Mas eu gravei alguns vídeos né, na primeira viagem que eu fiz Pra cá pra Belém, eu fiz uns vídeos de alguns municípios maranhenses né Eu passei de dia Os municípios paraenses, então deu pra fazer Muitos, porque eu passei de noite, de alguns, mas alguns deu pra me fazer na região metropolitana de Belém Eu vou tá apostando pra vocês, beleza meus irmãos? Queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que vem curtindo os vídeos aí que eu venho postando E a gente planeja as coisas, mas Deus faz do jeito que ele quer, do jeito certo né Pois é Então é isso aí, quem sabe, quem me acompanha mais tempo né, sabe que eu tenho o sonho de um dia ter meu caminhão Então eu tenho que ganhar experiência aqui trabalhando né, primeiramente Fora do Maranhão, conhecendo outros estados né, já tô trabalhando com carreta Já tinha trabalhado com carreta outro tempo, mas tava meio ausente né Você sabe que eu trabalhava com caminhão baú, truco E agora eu voltei pra carreta de novo E pra mim tá sendo uma boa experiência, beleza? Logo logo eu vou tá mostrando o caminhão pra vocês né E vocês vão tá conhecendo comigo aí as minhas novas andanças Por aqui pelo estado do Pará Também né, agora E Maranhão e logo logo outros lugares aí também que eu vou tá mostrando pra vocês Beleza meus irmãos? Quem não é inscrito no nosso canal da rodagem ainda né Convida você a se inscrever no canal né Ativar o sininho de notificações e curtir os nossos vídeos né Que a gente vem postando aí Vira e mexe, mostra muitos municípios Pra galera matar a saudade de conhecer E também dou dicas aqui sobre o mundo dos caminhões né O nosso mundo dos caminhões e tal Mostra a realidade aqui pra vocês né E algumas coisinhas né Que a gente vem passando aqui e tal Algumas curiosidades Beleza galera? Então é isso aí Novidades do canal da rodagem né Muita gente tava aguardando aí os novos vídeos Algumas pessoas que já sabiam né Que eu tava já trabalhando No novo emprego né E Deus abençoe que dê tudo certo né Que eu continue evoluindo e evoluindo E quem sabe um dia eu chegue lá no rodotrem né Ou chegar no meu próprio caminhão né Que é o meu objetivo né E esse eu não vou desistir nunca né De vou tá focado sempre Nesse plano maior que um dia eu tenho meu próprio caminhão Beleza? Eu tenho meu próprio caminhão e tenho mais liberdade né É... Então eu vou ter mais liberdade pra poder fazer uns vídeos mais legais pra vocês Mas futuramente vai chegar o tempo Beleza meus amados? Então galera que me acompanha aqui sempre Meu amigo Mário Gomes lá de Santa Luzia do Tídio Meu amigo Fernandes Neto né Josias Costa Rodrigues Amigo Gil lá de Pinheiro É... Dona... Logo 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 eu vou pegar uma lista de pessoas e vou agradecer também Essas pessoas que estão sempre comigo Aqui assistindo os vídeos do canal da rodagem Beleza meus amigos? Estou aqui esperando pra descarregar Né? Estou aqui na empresa né Que recebe os botijões Os botijões velhos né E aí a gente volta com os botijões recuperados E logo logo eu vou estar mostrando pra vocês um pouco do meu novo trabalho Tá bom meus irmãos? E é isso aí Fiquem todos com Deus Muito obrigado Queria mandar alô pra meu amigo Rochinha também Do canal Caminhão para Iniciantes Um alô pra meu amigo Catatau Conexão Sul Maranhense Um alô pra meu amigo Henrique Monteiro Lá de São Vicente de Ferre também Que está sempre acompanhando os vídeos Está sempre conversando comigo Um alô pra meu cumpade Canal do Vitor Caraújo Um alô pra galera lá do... Do Reis... Os Reis do Corre né O pessoal lá da... Lá da Estiva Lá do meu antigo trabalho né Lá na Secretaria de Saúde Lá no Moxelifado Um alô pra galera lá Pra Diego Pra todo mundo Que vem me acompanhando Está sempre conversando comigo né Que está sempre perguntando como é que está A minha nova jornada aqui e tal Então Estou sempre em contato com Com eles e tudo né Eu alô pra meu amigo Vaguinho Meu amigo Vaguinho Barão Também está sempre conversando comigo E é isso aí Viu Falou pra meu amigo Agripina Amorim Muita gente né Que eu venho lembrando E eu vou falando aqui A galera que já está sabendo né Que eu estou nessa nova empreitada Beleza meus irmãos E logo logo que eu tiver tempo né Eu vou estar postando também Mais vídeos dos bairros Lá de São Luís Eu não esqueci não Muita gente gostou né Da época em que eu Fiz os... A série de vídeos dos bairros da ilha né Então eu vou continuar postando os bairros e tal Depois eu vou pra Ribamar e tudo Tudo é questão de tempo galera Eu estou me organizando ainda Pra poder Ter esse tempo Pra poder estar fazendo esses vídeos Pra vocês Beleza meus irmãos Queria mandar um alô também especial Pro meu amigo Seu João Raimundo De Vitória de Santo Antônio Que está sempre Está sempre junto comigo Está sempre conversando comigo É um amigo especial também Né E... Está sempre conversando comigo e tal Eu também sempre mando mensagem Faço um comentário lá no canal dele O canal vejo aqui né Então está sempre torcendo Pelo canal da rodagem Beleza meus irmãos Um abraço também Para meu amigo Fernando Júnior né Que foi quem conseguiu A vaga de emprego Para mim aqui Certo E é isso aí O vídeo é esse aí Um videozinho É... Para mostrar para vocês né A nova fase Antes de eu começar A postar os novos vídeos né Eu queria conversar Ter esse papo com vocês Para explicar para vocês aí É... Os novos vídeos aí Do meu novo trabalho Que eu vou começar A postar para vocês Beleza? Foi muito bom As viagens de férias Foi um passeio maravilhoso Que a gente fez pelo Ceará Mostrei alguns municípios cearenses Vocês viram aí Os municípios cearenses São lindos Maravilhosos Né Município de Granja É um município perfeito Né E outros municípios da região Também Barroquinha Chaval Camusinho Belíssima Camusinho Os municípios do litoral Do litoral oeste né Ali do... Do Ceará E se Deus quiser Logo logo A gente vai estar fazendo Outra viagem Nas outras férias E tal Beleza meus irmãos Então Esse é o vídeo Logo logo Vai começar a aparecer Outros vídeos agora Do canal da rodagem Já no novo trabalho Fiquem todos com Deus Que Deus os abençoe E logo logo Eu estou fazendo o vídeo Mandando um abraço Um alô para a galera Muito obrigado a todos Que nos acompanham Nos assistem Não esquece de deixar o like Tamo junto Valeu Tudo de bom